Fala aí galera, beleza? MDSM na área. O jogo mostrado hoje é um jogo bacana aí, que você está com dúvida em pegar um jogo para criança aí, tem tantas opções. Mais um joguinho que eu queria mostrar aqui, um jogo infantil, é o Mini Ninjas. Estou jogando a versão do PS3, é um jogo que me agradou bastante, não por eu ser criança, mas é um jogo que eu posso recomendar assim para você dar para o seu guri, entendeu, brincar. É um jogo que não tem violência e é um jogo muito divertido, vocês podem ver graficamente, é muito agradável. Bem, cortando a introdução, é um jogo muito agradável, mas como vocês podem ter notado, ele é desastrado. Esse jovem gafanhoto é um pouco desastrado, é um ninja de treinamento, muito bacana esse jogo. Graficamente ele tem um visual em cartoon, um cell-chain, a tecnologia feita para se parecer com um desenho animado, mesmo sendo em 3D, e é um gráfico muito bonito, a jogabilidade também responde muito. E ao longo da jornada, vocês vão descobrindo novas combinações de botões para ter novos golpes. Por exemplo, aqui, está mandando pressionar o X, vocês podem ver que o ícone é bem grande, entendeu, justamente para a criança entender, né, está dizendo, segurar o X e balançar o controle, segurei o X, balançar o controle, balançando, 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 olha o que aconteceu, ele entrou na plantinha, balançando o controle, e pronto, olha lá, e coleta os itens, entendeu, ele trabalha com o sistema de RPG, que você, conforme você vai fazendo as emissões da tela, pode ver que ele, olha, roda muito bem, olha, muito, muito bacana, aqui, eu vou coletar essas frontinhas, olha lá, aperta o X, vou escoletar o X, olha lá, olha lá, já deu uma dica ali, que seria, eu acabei cortando a dica, não sei se deu para vocês notarem a dica, é um jogo que não tem como ficar preso, cara, é fácil de entender as missões, eu, quando eu encostei na água, ele mandou dois toques no R3, que seria isso aqui, olha, justamente para essa balsinha aqui, bonitinha, entendeu, você pode controlar ela, mas eu não vou nela agora não, eu vou aqui, mostrar um pouco do cenário aqui, bem colorido, muito bonito, muito bacana mesmo, muito bonito, olha lá a galinha, que bacana, aqui, olha, a macieira, isso aqui é uma macieira, não sei dizer, vamos balançar para ver, a macieira, balancei, macieira, olha que bacaninha, aqui, a gente tem um menino novo aí na casa, um gurizinho, ah, quero comprar um joguinho, vou pegar mais um pouco, você sabe, pronto, balancei, um joguinho fácil aí, para mostrar, para pegar, ah, o que é isso aqui, ninja village, vilarejo ninja, maneiro, então, vamos ao treinamento, se vocês quiserem saber, aonde tem que ir, é muito fácil, digital, para cima, ele vai, indicar essa seta, tá vendo, já estava indo para o lado errado, é para cá, entendeu, então, vamos lá, rapidinho, rapidinho, o cenário é muito bonito, muito colorido, entendeu, tem um gráfico agradável, entendeu, não vi lag nenhum, joguei por muito, joguei um bom tempo, ó, estava dando dica, save progress, visite em checkpoint altar, visite altar de checkpoint, para salvar seu progresso, olha lá, pronto, está salvo, se eu morrer, eu vou partir daqui de novo, cogumelo aqui, e o interessante, que você, tem um cenário, enorme, para vasculhar, e também, cara, você não tem tempo, tem jogo para criança, teve alguns jogos, que eu joguei, cara, um jogo com tempo, difícil de passar, entendeu, pô, aí está lá, recomendado para criança, de 5 anos, só se for um android, mano, aqui, cheguei no local, é aqui mesmo, e aí, grande mestre, cheguei, mestre, e estava cochilando, então, vamos que vamos, opa, peguei, olha, olha o coelhinho, que brilhinho, e eu, peguei esse bagulho aqui, aí, nada, ah, que chato, e aqui, o que que tem, opa, bomba, hum, volta pro lantinha, tu vê que tem um, aqui ó, uma passazinha secreta, cara, olha lá, selecione para equipar itens, tá vendo, aqui por exemplo, o que está equipado, é isso aqui ó, é um shurikami, então, você segura, escolhe o item, ó, você primeiro segura, o L1, o R1, aí, escolhe o item que quer usar, eu vou usar isso aqui, e depois eu miro onde eu quero, vou acertar no coroa, ó, e solta, tá vendo, só que não vai atingir ele, porque ele é um mestre, e amigo, e, friendfire, entendeu, não dá pra acertar, amigo, opa, o coelhinho tá aqui, vou continuar a jornada aí, mostrando um pouquinho do jogo, então, é pra cá, tá em dúvida, a gente tem que ir, dar um toquinho digital pra cima, aí ele mostra, a setinha, aqui o rio aqui, vamos tentar pescar alguma coisa, vai ver se é tipo, ó, que outra coisa que eu ia te explicar, como eu já joguei esse jogo aqui, parte do tutorial, eu não vai acontecer de novo, entendeu, então eu já desbloquei esse boneco aqui, entendeu, justamente é um boneco que tem umas habilidades, um pouco diferentes, batalha, entendeu, tem muitas combinações de, de, de habilidades aqui, vamos tentar piscar alguma coisa, vai fi, calma aí, calma aí, sai da água, calma aí, sai da água, sai, calma aí, um pouco atrapalhado, ah tá, entendi, não quer pescar, o que que significa, esse rio aqui não dá pra pescar, tudo bem, vamos dar uma corridinha agora aqui, se eu quiser voltar lá pro viralejo, é só, vir, vilarejo, é só, justamente, seguir, aquele rio ali, transformar o chapeuzinho em barco, então tô indo certo agora, vamos que vamos, pro caminho, cara, é um jogo muito agradável, cara, é um jogo também pra criança, lembrando que tá acostumado a jogar, GTA, ou outro tipo de jogo, entendeu, desafio, oi, caraca, eu caí, mano, com certeza não era pra me ter caído, né, mas vamos fazer o que, né, vamos voltar aqui, ó, aí, vamos voltar, ele vai dar onde, não sei, vamos por aqui então, fazer o retorno do rio aqui, entendeu, é um joguinho que você não tem que se preocupar, pô, o que que meu filho tá jogando, entendeu, o que que eu vou dar de presente pro sobrinho, pra sobrinha, pra tia, seja lá pra quem for, é um joguinho simples, ó, caraca, ainda, dá manobrinha ainda, é um joguinho simples, bonito, entendeu, e educativo também, né, vai estimular, raciocínio do, do jovem, preliguindo, aí, pronto, tem que ver o que que eu vou fazer aqui, calma aí, save late, cave of our land, não sei o que que fazer, nossa, velho, nossa, artilinha, oi, 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 vou cair, 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 fui, passei, opa, frutinha, aí, vou pegar muito não, que eu tô ficando olho grande, tô pegando tudo, a plantinha também, opa, quase que eu cair na água, vamos continuar aqui agora, ó, o joguinho muito bacana, aí, ó, mano, tá ficando meio sombrio, né, opa, o que que seria isso aqui, ah, que bacana, mano, meditando, hum, liberei outro pergaminho, é o segundo que eu pego, esses pergaminhos, são ensinamentos, que você, acaba recebendo, nossa, ah, olha que interessante, ah, olha lá, agora sim, olha que maneiro, mano, que bacana, mano, posso colher os itens, ah, isso aqui, já entendi, isso aqui é pra entrar em certos lugares menores, né, que eu posso, não posso ter acesso com ninja, eu posso me transformar num coelhinho, então galera, o vídeo vai ficando por aqui, pra não ficar um vídeo bem extenso, entendeu, o joguinho é muito bacana, eu recomendo, achei muito divertido, joguei por algumas horas aí, muito bacana, é bom pra dar de presente pra um sobrinho, pra um filho, ou pra um, sei lá, então pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito, se for inscrito, já sabe a lei, né, dá o like aí, comenta o que vocês acharam, tamo junto e misturado, falou galera, fui!